Não existe amor em SC Elegem Bolsonaro e o Jorginho Melo Não dá pra você crer Numa ameaça de pichação nazista Cuidado comunista vão encomendar você Porque são flores mortas Numa campina outoberfest em Blumenau Pra quê? Não existe amor em SC Os bares fecham cedo Mesmo com as ruas cheias E a polícia com a sirene pra expulsar você Não existe amor em SC Te deixo numa rodovia em Santa Catarina Te vejo amarelo Aqui ninguém vai pro céu Não existe amor em SC Não existe amor em SC Não existe amor em SC Não existe amor em SC